Música Quando o pessoal da Aliança da Terra nos procurou para participar desse projeto piloto, foi uma satisfação a gente perceber que muitas das exigências o grupo já tinha alcançado. Foi um presente que a gente ganhou porque a gente percebeu que a gente está no caminho correto. E eles também trouxeram para nós alguns pontos que a gente tinha que fazer alguns ajustes. E um dos ajustes que foi para nós um presente foi quando eles trouxeram os mapas da visão, o mapa da fazenda. E nesse mapa, alguns pontos da APP precisavam ser reflorestadas. E eles trouxeram para nós exatamente esses pontos. A gente ganhou tempo e trabalho. Música Nós fizemos um planejamento. Então a gente tem uma consciência que aquele local a gente tem que reflorestar. E a gente tem um prazo para fazer isso. Então cada ano a nossa meta é plantar em torno de 3 mil mudas para a gente estar reflorestando esses pontos. A gente sabe que com a certificação a curto prazo a gente vai ter uma valorização no preço da soja. E para nós produtores com a margem de lucro cada vez menor, tudo que eu conseguir valorizar na soja é positivo no grão. Hoje o que a gente recebe dessa certificação banca todo o custo que eu tenho do reflorestamento. Música O trabalho social que a gente faz com os funcionários, que é o cuidado com os funcionários, é de grande importância. Porque se a nossa equipe, ela está bem, se eles estão cuidados, eles dão um resultado melhor para a empresa. E eles agradecem por isso, eles têm gratidão por isso. Música A certificação, ela confirmou o resultado do trabalho que vem lá do meu avô. Cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas e fazendo bem feito o trabalho. Música Acredito que a curto prazo o mercado vai exigir do produtor a certificação. Porque ele vai querer mostrar que ele está comprando soja de um local que produz. Cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, cuidando do nosso planeta. Música Música